Falou, tá na hora, tá na hora de queimar a mercadoria. Pode queimar? Pode queimar, vamos lá. Promoção de Inaim no Morales Tapetes Orientais. Todas as medidas... Diretamente do artesão. Pra você, o Morales trouxe Inaim de todas as medidas com 50% de desconto. Exemplo. A medida de 90 por 1,60, Paulo, sabe quanto? Três parcelas... De 288 reais, você ainda pode pagar no cartão Visa. Shopping Jardim Sul, telefone. 3812-0304. Morales.